Mais recursos para garantir a continuidade de serviços públicos. Até o fim de setembro, o governo federal vai editar decreto distribuindo 12 bilhões e 800 milhões de reais entre os órgãos públicos. O aumento foi possível depois que o Congresso Nacional autorizou o governo a encerrar o ano com um déficit de 159 bilhões de reais, 20 bilhões a mais do que a previsão anterior. Eu diria que o relatório apresentado hoje, considerando esses vários fatores, ele conserva vários elementos de margem de segurança que nos permitem ir até o final do ano sem colocar em risco o cumprimento da meta fiscal. No relatório bimestral de receitas e despesas, o governo prevê uma redução nas receitas para este ano de 7 bilhões e 700 milhões de reais. Já as despesas devem ficar 2 bilhões e 200 milhões de reais acima do previsto. Os gastos que mais impactaram para o aumento das despesas foram com saúde e seguro desemprego. Por outro lado, houve um aumento da arrecadação da Previdência Social por conta da retomada da geração de empregos e também aumento das receitas com o pagamento antecipado pela outorga do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O ministro do Planejamento listou algumas áreas que devem ter prioridade na liberação de recursos. Hoje, as áreas que mais me preocupam são exatamente as áreas de segurança, defesa, que inclusive já enfrentaram problemas nos últimos meses e que foram atendidas através de remanejamento, de recursos que nós disponibilizamos, mas que neste momento precisam realmente de alguns recursos. A área de educação também é uma área que gera muita preocupação, educação, ciência e tecnologia, porque tem projetos em andamento, pesquisa, pessoas que recebem bolsas. Então, são valores que precisam ser disponibilizados para que não haja a interrupção.